Fabinho, eu sei que você gosta do Tião Carrilho. Cante alguma coisa dele pra nós. Vou fazer até mais, madrinha. Vou abrir com uma dele e vou puxar umas aí. Ótimo, vamos lá. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu te sei de lá não cai. Levanto de madrugada e bebo um bingo de orvalho. Chora a viola. Caminhei no Havaí pro rumo da minha terra. Por favor, faça parada na casa branca da serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Essa velha é minha mãe, eu e seu filho sou eu. Quero ouvir agora, vai. Mais forte agora, vai. Amém. 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 Obrigado, Madrugada. Obrigado, Madrugada. Que lindo, né? Você está progredindo muito. Obrigado. Muito depressa. Estamos tentando chegar lá. Ótimo, está chegando, está chegando.